Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vale a pena lembrar nem É fio do fio De talo coxa Aceita essa proposta Hoje um maloqueiro vai fuder com essa donzela Do peito em um grau e do da pepeca na tela Ela é parte da zona sul e só quer os favela Que te pega e te machuca, te chamando de pepeca Ora brilha, toma pêna, toma pêna, toma pêna Bota, 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 b Hoje o maloqueiro vai foder com essa donzela Do peito em um graúdo da Pepeca na tela Ela é parte da zona sul e só quer os favela Que te pega e te machuca te chamando de Pepeca Quem só me falou, agora é de festa Pra Severa Com a Mandela Gibraltar Biota Toma Pila Toma Pila Toma Pila Toma Pila Bela Violinha, Bela Filha Bela Fica Janata Skepeon Número 1 de Recife Número 1 de Recife Número 2 de Recife Número 2 de Recife Número 2 de Recife Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me comeu dentro do carro, hoje eu não vou te machucar Foi bate, bate na xereca Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, hoje eu não vou te machucar Que chega me machucou, hoje eu não vou te machucar Foi bate, 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 bate na xereca Que chega me machucou, hoje eu não vou te machucar Entra no carro danada Me chama pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Hoje eu não vou te machucar Que chega me machucou Hoje eu não vou te machucar Foi bate, 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 bate na xereca Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Com uma espirraia louca fala, hein, só lança o quê? Ai, quer vir no beat, cê só lança a rede, hein É o dedé, é, a voz de mim Eu vou te ensinar agora o passeio do ratão Só os que tá de si, hein, escamando vai no chão Esse é o menino, que a menina gosta desatacar Se o é que eu vou comer tua xota Ela toda excitada, me puxando pela corda Adora, mãe Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Hoje é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Se o ennavalhado, carinha de mal Vigua de pino, ganha mil graus Vou te dar boceta, dormir, bota forte Bateram com as peças, domiga, sacode Vai, filho da puta, canalha, me fode Não fica com pena, vem tá com a piroca Cada pé, pleca do jeitinho que a puta gosta Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Hoje é do jeitinho que a puta gosta Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Pra acalmar, acalmar um descoço Eu vou te ensinar agora o passeio do ratão Só os que tá de siway, escamando vai no chão Esse é os menino, que a menina gosta de desatacar Se o enki eu vou comendo a xota Ela toda excitada me puxando pela corda Adora, mãe Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Hoje é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Se o ennavalhado, carinha de mal Viva de filo, brilha, mil graus Vou te dar boceta, dormir, bota forte Batendo com as peças, dormir, sacode Vai, filho da puta, canalha, me fode Não fica com pena, vem tá com a piroca Tá na pepeca do jeitinho que a puta gosta Tá na pepeca, da pepeca, da pepeca, da pepeca Da pepeca do jeitinho que a puta gosta Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Vou fumar um canque e vou ficar de boinha Do jeitinho que a puta gosta Hoje é bom, já é bom vulcão na favelinha Do jeitinho que a puta gosta Do jeitinho que a puta gosta Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Só na calma, calma, honesto, são os seus vasos na cama E a região vai no beat, a ordem é daqui pra lá Porque de lá pra cá é contramão Jonatas Kep, o número 1 de Recife Me fode, pula em mim, pereré Neguinho da base, um pesadinho Me fode, pula em mim, pereré Sabe quem é? Manda chamar Arrastei ela pro The Place, ela ficou muito excitada Vive me perguntando se a Arapuca tá armada Peguei ela de jeito, foi solta pra narraba Depois de alguns dias ela disse que tá gamada Talvez sentando, sua maluca, fumando maconha, tomando a bala Ai mãezinha, a Arapuca já armou Pique de chefe, cabelo e na régua, gostei da piroca É grossa, abessa, ele é batido, vou dar a pepeca Já tô molhada na onda da erva, vem pro baixo com a piroca Eu vou por cima, soca no caixota Eu sei assim que tu gosta Já tô de quanto, maltrata, sem pena Pula em mim, pereré Que vai bucetear na vontade, na merda Só me emociona porque é o meu único amor E a droga na minha cintura Me bota, pula em mim, pereré Me bota, pula em mim, pereré Big pick de chefe, cabelo e na régua Gostei da piroca, é grossa, abessa Vai bucete, 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 bucete Bucetear no clá de bandido Eu vou por cima, soca no caixota Com certeza, viu? Pula em mim, lá em mim, pereré Que vai bucetear, que vai bucetear Arrastei ela pro The Place Ela ficou muito excitada Vivi me perguntando se a Arapuca tá armada Peguei ela de jeito, foi só tapar na raba Depois de alguns dias ela disse que tá gamada Talvez você tá no sua maluca Fumando maconha, tomando a bala Ai, mãezinha, a Arapuca já armou Big pick de chefe, cabelo e na régua Gostei da piroca, é grossa, abessa Ele é batido, vou dar a pepeca Já tô molhada na onda da erva Vem pro baixo com a piroca Eu vou por cima, soca no caixota Essa é assim que tu gosta Já tô de quanto, maltratada, sem pena Pula em mim, pereré Que vai bucetear na vontade, na merda Cadu? Só me emociona porque é o meu único amor E a droga na minha cintura Me bota, pula em mim, pereré Me bota, pula em mim, pereré Big pick de chefe, cabelo e na régua Gostei da piroca, é grossa, abessa Vai bucete, 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 bucete Bucetear no pau de bandido Eu vou por cima, soca no caixota Música, desavio Pula em mim, pula em mim, pereré Que vai bucetear, que vai bucetear Ele é batido, vou dar a pepeca Já tô molhada na onda da erva Vai bucete, 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 bucete Bucetear no pau de bandido E vai bucete, 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 bucete Bucetear no pau de bandido Me bota, pula em mim, pereré Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ah, ah, ah É o CL, no beat, é o crime Ah, essa porra é boa mesmo Cabecei, vou dar o teco Pra me fuder tua xota Eu vou ter que tá esperto Lombrou, 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 lombrou No quarto espelhado a gente fazendo amor Eu muito malvadão e eu sei que tu viajou Pagou dele, pagou dele, dá-lhe um raio Ele fica malvadão Eu peço com carinho e ele bota com pressão Ela, ela gosta que a turma tá de radar brilhinho Ela gosta quando chupa o vínculo com o peito dela Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Na onda do skunk e na onda da balinha Dizendo eu tô gostosa e me chamando de mãezinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ela, ela gosta quando bate, tem corte da onda Quando é uma puta da voz de gozana Ela me olha e me pede de pena Quando é uma puta da voz de gozana Ela me olha e me pede de pena Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Dizendo eu tô gostosa e me chamando de mãezinha Tá fudendo minha vocetinha, vocetinha, vocetinha Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Essa porra é boa mesmo, cada cima vou dar o teco Pra me fuder tua xota e vou ter que tá esperto Lombrou, 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 lombrou No quarto espelhado a gente fazendo amor Eu muito malvadão e eu sei que tu viajou Depois dele dá-lhe um raio, ele fica malvadão Eu peço com carinho e ele bota com pressão Ela, ela gosta que tá tudo, tá devagar, brilhado Ela gosta quando chupa o vínculo do peito dela Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Na onda do skunk e na onda da balinha Dizendo eu tô gostosa e me chamando de mãezinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Dizendo eu tô gostosa e me chamando de mãezinha Tá fudendo minha vocetinha, da minha vocetinha Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Na onda do skunk e na onda da balinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ninguém tá aguentando com ele não Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ela não faz verão, tá fudendo minha vocetinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Ele tá malvadão, tá fudendo minha vocetinha Até tentei te dar valor, mas tu não me deu atenção Hoje quer vim sentar pra nós, porque a tropa tá milhão Então vem com o bundão, desce com o bundão Hoje porque uma dorinha só, ela não faz verão Brota com a tua xerequinha que hoje não tem perdão Pois Deus tá vendo que eu queria que nós é que serve Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te inspirando aqui de brito a perto Mas se não quiser eu tô voltando pro parlão Vou machucar só um pouquinho, só só se focarim Só falta lembrar de mim, deu cato, cato, cato Vou machucar só um pouquinho, só se focarim Só falta lembrar de mim, deu cato, cato, cato Só falta tomando um gostudinho Só falta lembrar de mim, deu cato, cato, cato Vou machucar só um pouquinho, só se focarim Só falta lembrar de mim, deu cato, 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 cato O Pai, 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 o Pai Quem tem joga, quem não tem pai O barulho da papela é ele, dá pra abrir o pé na base Fique danadinha, faz a gangorrinha Tem a malicinha na sentada e levadinha Esse aquecimento eu preparei a malicinha Tá um chão vazia Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando na moral, uau Quem tem joga, faz o pé fenomenal, uau Quem não tem joga, quem não tem pai Vai sentando na moral, uau Faz o pé fenomenal, uau Se eu tiro, ela chora, a menina tá embora Não para que tá legal Meu cara Se eu tiro, ela chora, se eu tiro, ela chora Não para que, não, não para que tá legal Uau, uau É o bravo de Recife Ai O barulho da papela é ele, dá pra abrir o pé na base Fique danadinha Faz a gangorrinha Tem a malicinha na sentada e levadinha Esse aquecimento eu preparei a malicinha De levinho Tá um chão vazia Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando na moral, uau Quase tá fenomenal, uau Se eu tiro, ela chora, a menina tá embora Não para que tá legal Meu cara Se eu tiro, ela chora, se eu tiro, ela chora Não para que, não, não para que tá legal É o bravo de Recife O barulho da papela é ele, dá pra abrir o pé na base Jonatas Cap, o número 1 de Recife Chega pra frente, chama as amigas, as que tem disposição Quem não sabe fazer, copia, peito, porra Copia da batida, roda a base, pica, voz LFL, Stain Coincidência, ela dançando com a amiga As duas mexendo a bunda no balanço da batida Vai parar na minha frente, o grave bate várias vezes A agulho doida ela já sabe, vem jogando no massim Vai parar na minha frente, que eu dou uma analisada Dinheiro ao cometer, dá sua rabona quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Vem com a rabas safada 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 Vem com a raba, sei com a raba, tô danando com a chave Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Coincidência, ela dançando com a amiga As duas mexendo a bunda no balanço da batida Vai parar na minha frente, o grave bate várias vezes Vai parar na minha frente, ela já sabe, vem jogando no macete Vai parar na minha frente, que eu dou uma analisada Dinheiro alcomer toda, só rabana quebrada Quando bate o grave, ela não fica parada Quando bate o grave, ela não fica parada Vem com a raba safada 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 Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Vem com a raba safada 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 Jonatas Kep, o número 1 de Recife Nada boladão, baby O brega vai terminar o mundo Lançamento do fantasma Temos de escama, baby Tô desbaratinado, hoje eu fiquei solteio Então avisa pra essa dica que minha casa é um putinho Tá de black, lança a paceta na pista Novinha bandida, tá louca demais Avisa que eu vou ler nesse cara A onda do black, eu sento na piroca, empinei a baluta Gente que o pai gosta de quatro, tá encaixando a chota Tá culpa bolada, suar de piroca, broca, cheio de marra Aqui na minha treta tenho sustentado A gente, você tá trancado no quarto com sua pinga Tô me machucando e mexendo, tá baixando Você imensa, senta no paninho, a mão calçando O chão, caducadão, no bucetão Ei, ei, não para não, caducadão, no bucetão Caducadão, 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 caducadão Caducadão, 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 no bucetão O novo, meu, 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 para não O novo, meu, 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 para não Bem, bem, não para não Na onda do black, eu sento na piroca, empinei a sessenta Dom, empinei a sessenta Dom, empinei a sessenta Dom, empinei a sessenta Dom, empinei a sessenta Rigo num beat, uma esbrava de Recife Ei, 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 ei Mais uma que explodiu Tô desbaratinado, hoje eu fiquei solteu Então avisa pra sessenta Que minha casa é um puteiro Tarde black, lança pra sentar na pista Novinha bandida, tá louca demais Avisa que eu vou ler nesse caralho A onda do black, eu sento na piroca, empinei a baluta Jeito pra gostar de quatro, tô encaixando a chota Na culpa bolada, surra de piroca, brodoche de marra Aqui na minha treta, tenho sustentado Os hábitos, você tá trancado com quatro Com sua pinga, tu me machucando e minha chata Mostrando, você me sessenta Dom, paninho na mão, calcela no chão Caducadão, no bucetão Ei, 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 não para não, caducadão Você tá trancado, caducadão Você tá trancado, caducadão, caducadão Caducadão, no bucetão Um dovel, não para não, um dovel, não para não Bem, bem, não para não Na onda do black, eu sento na piroca Se você me sessenta, dom, você me sessenta Doce, se você, se você, se você, se você me sessenta Rico no beat, ou mais do brabo de Recife Ei, 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 ei Mais uma que explodiu Jonatas Kep, o número 1 de Recife E aí, 7k Sabe aquela ex lá do passado? Tá me ligando até de madrugada Ah, mãezinha Não viaja Não quero saber do amor Eu tô louco baratinado Melhor sozinho do que mal acompanhado Aliança nunca mais Tô solteiro no bailão Rotei pra cachorrada Acaba no mudão Virei imã de mulher Bandido sem coração Eu ativei o modo fuga De a putaria me aguarda Se isso se não Eu ainda namorava Mal de tarde Me ligando de madrugada E aí, perdoe E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga E ela joga, joga Joga, joga E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga Joga, joga, joga Jog Social E ela joga, joga, joga Na minha casa, que eu pego Dela volta E aí 7k É o Pedrinho do Recife Não viaja Não quero saber do amor, eu tô louco Baratinado, melhor sozinho Do que mal acompanhar Aliança nunca mais, tô solteiro no bailão Botei pra cachorrada Acaba não mudão, virei Ima de mulher, bandido sem coração Eu ativei o modo foda De a putara e a minha guarda Se isso se move, eu ainda namorava Maldita de ex Me ligando de madrugada E aí perguntei a volta de uma sentada E a volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego Dela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego Dela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego Dela volta Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego Dela volta E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada e ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego outra, ela volta E aí, 7K É o Pedrinho do Recife, não viaja Jonatas Kep, o número 1 de Recife Dando em um chatinho, tá de brava É o Robertinho, ô, 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 o mais louco da Serra Lê Pique de chefe, cabelo cortado, ela viaja, nunca envolvida E usa seu whey pra dar no pescoço e de bota só vir de perigo Vem sentar na minha quadrada, tu não vai se arrepender Deixa eu me complicar aqui na lenda, bota assim mesmo Lançou um pique de chefe, cabelo injato, no grau na barriado, tá em alto Se o whey de bandido, uma borda de prata, dá um charme, pode ter capa Bota esse jeitinho, eu não aguento Segura, não esqueci do Caralho, meu brau Vou ter que dar, pra estraalhar do mal Vou ter que dar Vou ter que dar Vou ter que dar Vou ter que dar Que é isso pode Estraalhar do mal Joga na Tchalequia, você manda minha pica na viança Pra gueva, você que você gosta, quando não passaria, você tá com o co Pode ser, você tá com o chato, então você te rebola Você te rebola, você te rebola, você te rebola Você te rebola Tá no Pro GJ, por que ele é tadinha? Pensado, tô certo e rebola, cedo e rebola Cedo e rebola, cedo e rebola Vai ser a Tó no Pro GJ, por que ele é tadinha? DGNK da Vila, o bruxo Oh, tem que deixar esse cabelo cortado Ela é uma viagem, eu nunca me envolvi Quem usa S.U.A. embranta no pescoço E de bala só vem de perigo Vem sentar na minha quadrada, tu não vai sair Me compre que é aqui na lenda, foda-se mesmo Lançou um pique de chaco, cabelinho já Tô no grau, o navariado tá em alto Se o Ed bandido, uma borda de trata Dá o charme, pra pé, 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 pé Com esse jeitinho eu não aguento Segura, não esquece Caramba, meu grau Vou te dar, vou estralhar do mal Vou te dar, vou te dar Vou te dar, vou te dar, vou te dar Vou te dar, vou te dar Vou te dar, vou te dar Estralhar do mal Jogando check-up, você manda minha pica Novinha, só pra capa Gostei que você gosta Quando eu tô passando, você tá com o cor Pode ver, você tá com a chota Então você te rebola Você te rebola Você te rebola Você te rebola Vai sentando pro JJ Porque ele é tadinha, pessoal Então você te rebola Você te rebola Você te rebola Você te rebola Vai sentando pro JJ Porque ele é tadinha Jogando check-up, você tá com a chota Passei o plantão Hoje é festa com as cachorras Ela viaja de centavos e da louca Vai roçar no meu fuzil Eita puta que pariu É que nós machuca e nossa troca sem carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho Tem que lançar na borrata da perna Deixa ela molhada, louca, ela senta Apenas nos pinha da boca Que liga a vida louca Ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu-parão gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu-parão gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Bato, 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 b Ela viaja de centavos vida louca Vai roçar no meu fuzil, eita puta que pariu É que nós machuca e nós só troca esse carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho É que lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, ela senta Pensa nos que irra da boca, tudo de verdade é louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Só pra tu lembrar de mim, tô patufando um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Só pra tu lembrar de mim, tô patufando um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Jonatas Kep, o número 1 de Recife